Bom dia. Tudo bem, Carla? Tudo bom, estou bem. Da onde que você fala, Carla? De Cascavel, Paraná. Praticando toda semana, fazendo prova toda semana, você automaticamente já vai estar revisando o conteúdo. Por que que tu automaticamente vai estar revisando o conteúdo? Porque você vai ver na prática, né? Você vai ver na prática como que esse conteúdo aparece na prova, tá? Então, toda semana você vai estar revisando, vai estar tendo contato com aquela matéria. Então, a memória, ela funciona como? Repetição, né? Mas uma repetição inteligente. Então, quanto mais contato você tiver com aquela matéria, maior vai ser a probabilidade de você memorizar aquele conteúdo, tá? Perfeito. Passa sentido pra ti? Sim. Nossa, pariu aqui. Tu não precisa se preocupar com flashcards, com isso e aquilo e revisão de sete dias. Isso aí só vai confundir a tua cabeça, só vai te tirar tempo, tá? Tu tem que focar em resolver problemas, tá? Resolver problemas. Perfeito. Beleza. Mas, assim, uma dica que eu dou pra você, assim, que é uma das minhas ferramentas, tá? Eu tenho várias ferramentas de aprendizagem, tem o GPOM e o Self-Study, tá? Mas, assim, só pra conseguir explicar elas, pra ti eu precisaria de três horas. E antes de eu conseguir explicar elas, pra ti eu tinha que explicar o PBL, porque o PBL é tema, que são cinco etapas, tá? Porque você tem que ter uma aprendizagem bem sólida pra você estimular a aprendizagem, tá? Então, se você não faz as provas, dificulta ainda mais a memória. Se você não tem uma aprendizagem, não tem uma noção naquele conteúdo, o entender como que aquilo funciona, vai dificultar o processo de memória. Mas, assim, vou te dar orientações pontuais aqui, tá? Pra você aplicar no teu dia a dia. Uma coisa, assim, que vai ajudar demais no teu processo mental de memorização, é você aplicar esse conteúdo no teu dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você fez uma questão de citologia. Essa questão de citologia, ela cobra qual que é a função da mitocôndria. Mitocôndria é uma organela celular. Então, por exemplo, o que a mitocôndria faz? Ela faz metabolismo energético, ela faz energia. Então, quando você tá comendo lá o chocolate, o pão, uma massa, né? Um terminado que vai ser quebrado em glicose, você vai pensar, pô, essa glicose, ela entra dentro da célula, né? Precisa de um hormônio chamado insulina e tal. Ela vai lá pra mitocôndria, faz metabolismo energético, precisa do oxigênio, né? Então, precisa respirar, né? Respiração celular, precisa do oxigênio, glicose vai produzir ATP. Então, você tem mitocôndrias, né? E, às vezes, é difícil o aluno fazer essa questão, né? Na Finlândia, que é um dos melhores sistemas educacionais do mundo e tal, e, obviamente, os caras têm 5 milhões só de habitantes, né? Acho que é, não sei se é 5 milhões, mas é uma população bem baixa, né? E fica mais fácil quando a população é pequena você organizar todas as escolas e tal. Mas, às vezes, tem uma estratégia que se chama self-study, né? Que é basicamente isso, né? Você criar o seu próprio estudo. Então, você aplicar o conteúdo que você aprendeu no teu dia a dia, tá? Então, essa é uma estratégia fantástica, principalmente pra quem estuda e trabalha. Então, o cara tá no trabalho dele, ele pensa, pô, hoje eu aprendi física. Hoje eu aprendi ondulatória. Como que eu posso aplicar esse conteúdo aqui no meu trabalho? Pô, aqui tem internet. Aqui tem barulho, né? Onda mecânica. Então, tu vai fazendo isso, tá? Essa é uma estratégia bem interessante de memorização, tá? Tá. Perfeito. Beleza? Então, faz as provas, aprende o conteúdo e usa a... Estimula a memorização aplicando no teu dia a dia. Isso, isso aí. Isso é fantástico, tá? Tem outras estratégias aqui que eu poderia falar pra ti, mas eu acho que assim, como não vai dar tempo de eu falar essa parte pra ti, essas são as principais orientações que eu dou pra ti, tá? Do ponto de vista de memória, tá? Mas não esquece que é resolver problemas, memória, aprendizagem e conhecimento. Então, tu resolve o problema, aí o teu cérebro vai perguntar, pô, como é que eu resolvo esse problema? Aí ele vai ter que buscar o conhecimento. Aí, buscando esse conhecimento, de forma prática, você vai gerar a aprendizagem, que é você entender como que uma coisa funciona. E quando você aprende esse conteúdo na prática e você tá toda semana fazendo questões, toda semana vendo esse conteúdo, você vai gerar o quê? Vai gerar a memória. E aí, memória, você resolve problemas. Aí, tu reduz o teu tempo de resolver problemas. Antes demorava um tempão pra fazer a questão, agora você reduziu, porque agora você já tem a memória daquilo. E você vai perceber que no longo prazo, conforme você for fazendo toda semana provas, você vai... Você vai o quê? Você vai cada vez mais entendendo como aquele conteúdo aparece e tal e tal do alto.